Cuida Chicle Ele pode abencer o apetite Mas a sua fome que mata a sorrir Quando sinto de saudade pode me ligar Até de madrugada vou lhe atender E pra seu namorado não desconfiar Me adiciona com o nome que vem entender E só a gente vai saber Que meu telefone é o seu Disque Brasil Quando sinto de saudade pode me ligar Até de madrugada vou lhe atender E pra seu namorado não desconfiar Me adiciona com o nome que vem entender E só a gente vai saber Que meu telefone é o seu Disque Brasil Isso é Sandoval pra trás Cada uma relação sem graça de papai e mãe Não passa e a saudade bateu Sinto saudade do amor Sabado diferenciado entre você e eu Lá no seu coração fez a comparação E o seu atual perdeu Ele pode abencer o apetite Mas a sua fome que mata a sorrir Quando sinto de saudade pode me ligar Até de madrugada vou lhe atender E pra seu namorado não desconfiar Me adiciona com o nome que vem entender E só a gente vai saber Que meu telefone é o seu Disque Brasil Quando sinto de saudade pode me ligar Até de madrugada vou lhe atender E pra seu namorado não desconfiar Me adiciona com o nome que vem entender E só a gente vai saber Que meu telefone é o seu Disque Brasil Sim Música 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 Amém 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 Estão me achando que eu acredito em você Porque estou sendo iludido e eu já sei de tudo Não gosto e assumo É sempre esse amor fingido que me fez sofrer Por passar o resto da minha vida pensando em beber Eu aceito o absurdo Então vamos fazer assim Não me fale a verdade sobre esse assunto É claro que no fundo eu já sei de tudo Mas finge o que acredita e me mantem o mundo Então vamos fazer assim Não me fale a verdade sobre esse assunto É claro que no fundo eu já sei de tudo Mas finge o que acredita e me mantem o mundo Me engana Bandida Me ilude pra mim tá perfeito Finge que eu sou amor da sua vida Me usa Bandida Me ilude que eu bebo bem menos Diz que é real Essa história finge mentalmente pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música E eu não sinto bem do mar, adoro a vida de graça, porque a vida é de solteiro, por lá, nunca ligar. Na volta eu já deu, era o rei, mas nunca quis um arrair, qualquer mulher que eu quiser, chegava junto e já era a mim. Só você aparecer e eu fiquei apaixonado, meu coração era um cavalo raro, caiu no seu laço e foi doar. E foi domado, e foi domado. Meu coração era um cavalo raro, caiu no seu laço e foi domado. E foi domado, e foi domado. Meu coração era um cavalo raro, caiu no seu laço e foi domado. Música 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 Sou menino da roça, nasci de criado no interior, me mudei pra cidade, fazer faculdade pra virar doutor. Música Eu abandonei a roça, mas a vida da roça não me abandonou, o tempo passou, a vida mudou e hoje eu tenho dinheiro. Música Um menino sonhador, que se realizou e virou fazendeiro. Música Tenho Evoc, Hilux, moro numa mansão, mas sou brasileiro, cantando numa alazão. Um menino pobre, que virou patrão, mas gosto de ser vaqueiro, aqui no meu sertão. Tenho Evoc, Hilux, moro numa mansão, mas sou brasileiro, cantando numa alazão. Um menino pobre, que virou patrão, mas gosto de ser vaqueiro, aqui no meu sertão. Música Montanha noite a gente brigou, a coisa foi feia e o que foi feia. Música 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 Música